Bom dia galera, bom dia Ó, pegando a esquerda aqui vai lá pra terra do meu amigo Giovanna Que mora lá em Teresina, Bacabal, velho, é lá de Bacabal, hein São 7 e 15 da manhã, hoje dia 13 de junho, dia 36 de 2015 Tamo passando aqui pela cidadezinha de Alto Alegre, no estado do Maranhão Ô Giovanna, vou pegar você de chapa, hein, pra você me levar lá em Teresina, no endereço, hein Vai bater carga lá comigo, meu querido Giovanna faz muito tempo que a gente conhece ele lá, só que não conhece pessoalmente, né Aí eu vou conhecer ele pessoalmente, amanhã ou depois, vou ver lá E o festival aqui de moto continua, viu Os caras do céu, mas é que é da loucura, parece aquele trânsito da Índia Não tem, não tem, não tem regra Você vai de qualquer lado Os caras vem pelo acostamento, pode, vem da contramão, passa da frente pro outro lado Assim, não tem regra nenhuma, é incrível, cara Provavelmente tem gente que não tem habilitação Porque, pô, quem tivesse o mínimo de conhecimento de lei de trânsito Não ia fazer esse absurdo Eles vem da contramão, daí passa da frente pro outro lado Vão daqui pra lá, mas em três, quatro da moto Igual da Índia, igualzinho aquele trânsito da Índia Fora do comum Beleza, galera, tá tranquilo Luz de levanteira, seis e pouco, daí deu uma ajeitadinha ali na... nas coisas, caiu umas coisas ontem ali que... tá lombado até o... Janis Cleiferson lá, né Meu boneco ali caiu, Janis Cleiferson Tá deitadinho ali, ó Ele é genese Janis Cleiferson É, meu bonequinho ali, ó, da sorte, a modeta que me deu Parar aí pra frente logo, tomar um café Começar hoje é quarta-feira, né, ótima quarta-feira pra vocês Meio da semana Aqui o povo já é fim de semana, tá, tá E aí é princípio, fim de semana O pessoal já tá se ajeitando aí É legal, o Nordeste é muito bacana É diferente de... de outros estados em si, sabe A cultura deles, a forma deles viverem Não é igual a gente lá, é diferente É, eles vivem assim É um povo muito bacana, muito receptivo Uma galera que... Assim... Contagia, contagia Porque são gente que... Quando são... São verdadeiros, são verdadeiros Ó, muito jumento aí na estrada Jumento e jeguinho Tem diferença, viu Jumento, jegue, turro Não é tudo igual, não Ó, São Luís, 223 quilômetros Até meio-dia eu tô lá, se Deus quiser Tem um que tem a orelha pra baixo Assim ó, não sei como que é Daqui eu acho que é jumento Galera, eu queria pedir pra vocês Que o meu amigo Lá, o chefe da oficina de... Da expressador Gil de Mar A mãe dele tem um negócio lá, problema Não sei se é parte, se é Alzheimer E dizem que cá pra cima É só pra cá que encontra É um tão... É uma garrafada Feita com raízes Tudo Chama... Ele não sei se ele deu direito o nome Ele disse que é cachaça alemã Cachaça da alemã Cachaça do alemão Cachaça da alemã Alguma coisa nesse sentido É uma garrafada Que fazem Diz que só encontra aqui no norte do país Não acha outro lugar Diz que é um excelente remédio Lá pra doença que a mãe dele tem Acho que é Alzheimer Ou Parkinson Uma coisa assim Não me lembro a doença que ele falou E ele pediu encarecidamente Pra que eu conseguisse essa garrafada Mas eu não sei onde... Como procurar Se alguém daqui do norte Rio Grande do Norte Teresina Ceará Aqui do Maranhão mesmo Conheci Já ouviu falar desse negócio aí Pô, me chama aí, galera Me chama aí Ele pediu muito pra mim Porque paga o preço que for necessário E ele pediu que eu trouxesse É, às vezes você acha Nessas banquinhas Essas garrafadas Lá em Jiquié Num posto Tem lá o cara que vende umas garrafadas Mas não passei lá ainda não Eu não sei o nome correto Chama-se cachaça alemã Ele falou alguma coisa assim Essas garrafadas Dizem que a pessoa toma um caso Essezinho Negocinho Melhor É uma coisa assim E eu queria ver se alguém já ouviu falar disso aí Só acha pra cá pro norte Beleza, galera? Um abraço aí Uma boa Até quarta-feira, né? E vamos seguindo a viagem aí E vamos curtindo Pô, eu fiquei muito triste Ontem um menino no YouTube lá Comentou Pô, esses vídeos estão ficando muito pegajosos Puts Gente, eu não tento ser engraçado pra ninguém Aqueles vídeos lá que eu fiz do índio Eu não tento ser engraçado pra ninguém Eu não tento assim Nada assim Pra aparecer É porque fica monótono Você deixar o vídeo rodando sozinho Assim Você vai Deixa eu ver se tá certo aqui, né? Deixa eu ver Aí você deixa só a paisagem ali Eu então fico conversando Batendo papo Brincando Mas é É óbvio Que o humor de cada pessoa Ele varia muito Tem gente que não gosta Acha chato Apestado Sem graça Pô, não assiste, né? Eu esqueci o nome dele aqui, mãe Mas daí a gente fica pensando Pô, será que todo mundo pensa da mesma forma, né? Então, na verdade Eu não tenho intenção de nada Vocês podem ver que eu não faço apologia a nada Eu não discrimino ninguém E a verdade é Eu tipo, vou passando na cidade Eu vou comentando Vou conversando Fico fazendo umas piadinhas Brincando Mas é Eu sei que às vezes não é engraçado Não é pra Eu não tô aqui pra fazer um Um vídeo de humor É pra descontrair Pra ficar paisagem O pessoal vai assistindo Vai vivendo Mas eu não tenho assim Ideia de 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 crescer Humorista O vídeo não tem esse propósito É Só pra interagir com vocês E tal, né? Tá certo que é um comentário Mas aquilo ali Soa mais É Um comentário Negativo De que às vezes Os positivos Porque você fica pensando Putz Se o cara pensa assim Tem várias pessoas que podem pensar assim, né? Aí ele colocou lá Naquele vídeo lá dos índios Tá no YouTube só Não é na comunidade não Lá no YouTube ele colocou Pô, esses vídeos estão ficando pegajosos, né? Pô, dá um repúdio assim Putz Desanima, sabe? Hum Tá certo A gente não pode agradar É impossível agradar todo mundo, né? Ter o mesmo rosto Mostrar das mesmas coisas Mas Eu queria que as pessoas Sei lá, né? Falasse o porquê Pelo menos, né? Ao invés de falar assim Pô, esses vídeos estão ficando pegajosos O cara falasse Jair Por que você não tem que fazer assim, cara? Tô ficando muito chato Tá ficando muito monótono Tô ficando meio Bem sem graça Essas piadinhas Essas besteiras que você fala aí Não tem graça nenhuma É chato Faz um vídeo assim Ou assim Como muitos pedem pra mim E eu faço, né? Faz uma crítica assim E E dá um porquê, né? Pra gente poder procurar melhorar, né? Tá bom, galera? Vê se vocês conhecem Já ouviu falar Pessoal aí Pessoal da região do norte Já ouviu falar desse remédio aí Tal de cachaça alemã Essa raizada Essa garrafada Isso aqui tem uns bocoeiro aí Que faz esse tempero aí Coisa aí Vende aí Pessoal aí Beleza, galera? Bom dia pra vocês Ótimo aí Desculpa aí Se não dá pra agradar todo mundo É É que tanto andando na estrada Não dá pra ficar Fazendo outro tipo de vídeo Eu não sei esse, né? E Ou eu só tiro A foto dali De só a paisagem Não sei Dá uma opinião aí, né? A gente tá tentando Melhorar Valeu, galera Tchau, tchau